Boa tarde pra vocês, estamos chegando com o Supermineiro Alteroso Esporte, a nossa bancada democrática. É lindo! Vamos lá! Não preocupa não, gente. Nós estamos aí, viu, moçada? Não preocupa não. Se quiser uma força, eu te dou, porque a gente sabe o caminho das pedras. Sabe ser campeão, meu amigo. Perro de americano. Perro de americano. Perro de americano, ficaram de quatro, ficaram em cima. A sua para lá em cima, fica lá em cima. Não tô gostando da sua cara, não, Bolivar. A cara não tá boa, não. O time do Atlético ontem foi frouxo. Não tem perdão da palavra massa do galo. O time frouxo. O time não sabe jogar contra o Flamengo. É impressionante. O Flamengo pode ter time pior, pode ter time melhor, pode estar jogando em casa. Ganha na bola, ganha no apito se for preciso. É impressionante o salão do Atlético de Flamengo. E aí o que o que é? Ah, nossa, ficamos acomodados depois do gol. Nós entramos desconcentrados. Pô, que raiva que dá isso. Que bota isso, não. Que falta de atitude. Daqui a pouco vamos mostrar os melhores momentos para o Bolivar provar o que ele tá falando. Agora a cara do Bolivar não tá boa. Quero ver a cara do Carijó. Carijó. Carijó é o nosso... Carijó é o nosso mascote carinhoso aqui. Levi, como vai cair, Carijó? Tá danado, né, Carijó? Tá danado ou não tá, Carijó? Torce o bico aí, Carijó? É, o negócio tá feio pro nosso lado. Levi, vai cair, Carijó? Uma pergunta de cada vez. O que que é? Ih! Pô, ele não sabe. Isso é corda bamba? O que que é isso, Jair? Tem que rezar que esse Carijó tá aí morrendo. Extremunção nele, gente. Extremunção no Carijó, que já era. Tá danado, Carijó. Daqui a pouco, o Alexandre Calil, o presidente do Atlético, vai conceder uma entrevista coletiva. Não estamos conseguindo descobrir o que que ele vai falar. Eu sei, vou falar durante o programa. A gente imagina, né, Léo? Não dá pra cravar que ele vai anunciar às duas horas, marcou uma coletiva às duas horas na sede de luz, no auditório Elias Caril. Agora, já dá pra imaginar, dá pra deduzir, né, Carijó? Carijó, Levi, culpa vai cair. Você não tá querendo falar. Eu tô querendo saber, Carijó. E o público quer saber. O trem tá feio lá, não tá? É, o Carijó não fala, o Caril não anuncia antes da coletiva, mas você sabe. Essa bancada tremela. Eu gosto tanto desse Atlético, mas contra o Flamengo, me dê uma luz, me dê mais uma alegria. Essa pista em homenagem ao Flamengo e Atlético, nossa rivalidade só dentro de campo, aqui é só alegria. Essa pista é galo desfiado. Eu não gosto do Luxemburgo, não, mas 2x0 Flamengo, 2x0 Flamengo. Como representante licenciado do Flamengo, eu não aguentei tanta confusão. Só, 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 só 2x0 Flamengo. Esse jogo vai ser aquele resultado clássico, 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 entre Atlético e Flamengo. 3x2, galo em cima do Flamengo lá no Rio. Não vou mudar meu placar aqui, não, porque eu não gosto nada, eu gosto do Serginho. Serginho, 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 Serginho. O elefante em azul vai sentar, vai sentar. É, 3x1 para o Flamengo. O Atlético não pega o Flamengo, no final sempre chora. Impressionante. Agora o time do Flamengo é horroroso, e ainda assim o Atlético consegue ter uma postura daquela. É tudo que eu falei agora durante a semana, falta atitude, principalmente contra o Flamengo. Enquanto não souber jogar contra o Flamengo, o Atlético não vai ganhar o campeonato brasileiro. Já já a gente volta com uma bancada democrática aí, sobre o líder. Alegria, Celeste, você vai saber de tudo. Fica aí. E volta agora a nossa bancada democrática, o Carijó tenta consolar o Bolivar, daqui a pouco tem bronca, mas agora tem alegria, Celeste, porque o líder espera o gauchão. Um foco só, deixar a bandeira do Cruzeiro no topo da tabela. Olha, esse é o nosso objetivo, né, de a cada dia poder manter isso, né, manter é sempre também mais difícil. Para encarar o Grêmio, é preciso continuar ajeitando a bola e tocá-la com o jeitinho que só o time estrelado sabe. Sem contar que essa partida traz ainda um treinador que não tem uma boa recordação da última visita na Casa Celeste. Só que todas essas vantagens, ser o líder do brasileiro, jogar bonito e ter o fator casa muito forte, fazem do Cruzeiro um alvo. Todos querem, aí ó, atrapalhar o caminho da Raposa. Dentro de campo, continuar se impondo, como a gente fez diante do Santos, todo mundo se entregando, com a bola no pé, todo mundo com qualidade para jogar, né, com intensidade. Então, acho que não tem que mudar muito, é manter os pés no chão, é humildade, né, acima de tudo. A gente sabe que ainda tem muitas rodadas, mas que a equipe tem condições e que a gente almeja muito esse título novamente. Sem dúvida. É, é o tetra. O tetra, claro, o trivial no Campeonato Brasileiro é ganhar dentro de casa e buscar alguns pontos fora. Então, hoje o Cruzeiro casa lotada. A Nação Celeste está fazendo muito bem, muito bem a sua missão. Carijó, Cruzeiro vai ganhar hoje, não vai? Dá confiança não, Carijó. Vai ou não vai? Ah, pelo amor de Deus, Carijó, você também, você está do outro lado também. Aqui é legal, Carijó. Carijó está parecido com um bolivar, está com a cara fechada. A nova especialidade gaúcha, churrasco de raposo. Ah, para com isso, não existe, não é? Churrasco de raposo. Bate aqui, meu chão. O Felipão, acho que não anda fazendo muito bem churrasco não, né? O Felipão não está muito bom, não. Vamos ver, Filipe. Fala, Felipão. O mundo dá voltas, ou melhor, as Copas do Mundo dão. Em 2002, Dadá Maravilha brilhou na Granja Comaria ao lado de craques eternos. Dadá e Romário em campo não tem pra cá. Felipão, era só sorrisos. Filipe, bom te ver. Ó, eu e o nome de Minas Gerais estamos desejando tudo de bom. Fico contente de dança que recebemos aqui de braços abertos. E no fim, deu tudo certo, Brasil penta. Doze anos depois, o rei pé-quente voltava à Granja da Alegria. Reencontrava aquele Luiz Felipe Escolar em Boa Praça, sorridente. E ainda parava só para conversar com sua majestade. Tá bom, cara. Um abraço para todo mundo lá no TV Alterosa. Dá uma palavrinha com a gente, só com o Dadá. Só com o Dadá. Pô, Felipão. Mas algo havia mudado. Onde estavam os craques para o Hexa no Brasil? Nada de treinos. O rei, toda a imprensa, todo mundo estranhado. Foi uma pegadinha. E nas entrevistas, um Felipão diferente. Gostou, gostou. Não gostou, pronto. Vai pro inferno. Deu no que deu. A seleção brasileira foi atropelada pela Alemanha em pleno Mineirão. Sete a um. Felipão enfim conheceu o que é o inferno. Foi um tsunami que aconteceu ali. Acabou. Não tem muita explicação. Poucos meses depois, o Escolar era anunciado no Grêmio. Um clube onde foi campeão de quase tudo. Estreou na Arena Beira Rio. E num Grenal. Perdeu. No segundo jogo, na Arena Grêmio, o reencontro com a vitória diante do fraco Criciú. Apenas dois jogos no comando do tricolor gaúcho. Duas arenas. Mas agora o compromisso é naquela onde ele, Escolari, foi atirado aos leões. O Mineirão do 7x1 eterno. Contra o líder do campeonato, considerado o mais europeu do país. O infernizado Felipão tentou até demonstrar calma. Voltar ao Mineirão, é assim como eu vou voltar em livramento um dia desse, quando começar o comando do gaúcho. Assim como eu vou voltar em Bagé. É a mesma coisa. Minha vida continua. Alguns gostariam de ter me enterrado. Mas eu não morri ainda. Mas olha, Felipão, parece que alguma coisa morreu mesmo. Um Dadá Maravilha aguardando no saguão de confins para mais uma vez desejar sorte ao amigo, a indiferença. Felipão. Felipão. Fala com o Felipão para falar comigo. Opa. Queria falar com ele? Não, mas ele não quer falar a respeito, né? Eu ia brincar com ele. Eu ia brincar com ele e falar do nosso respeito, da nossa amizade e tal. Eu ia brincar com ele e tal. Eu não sei se é ela. Não sabe. Felipão, dá para falar sempre? Sem microfone? Não, não. Não, não. São nem contigo, né? Definitivamente, Felipão, você não é mais o mesmo. Eu fiquei impressionado. Eu também. O Felipão chegou a parar uma corrida, vocês viram, na Granja Comarim, entendeu? Ao Dadá Maravilha, que falta, no mínimo, de educação. De educação. No mínimo. É isso. Meu avô falava uma coisa. Mas o Robson Leite foi muito feliz. A careta fica feia, é para quem faz, né? Sem dúvida. O Dadá é sempre muito humilde, muito elegante. Sim. E uma descortesia, uma falta de educação mesmo, Felipão. Sem dúvida. Agora, o Robson Leite foi muito feliz. Felipão não é mais o mesmo, depois do 7 a 1. Isso é brincadeira, esse 7 a 1 vai ficar eterno. Mas para eles, voltaram ao Mineirão depois do gol da Alemanha. Conta o gol da Alemanha. Depois disso, é a mesma coisa que para livramento. O gol da Alemanha. Não, o livramento ele não vai ter de 7 a 1 nunca. Livramento ele não vai ter. Ele não está nem aí para o Cruzeiro. E outra coisa, hoje eu não quero 6 a 1 não, porque o 6 a 1 é eterno, viu, gente? Assim como 9 a 2. Ou mais de 7. É. Assim como 9 a 2. Fala comigo. Não é, Carijó? Você está triste hoje também? Carijó, como é que você está, Carijó? Oh, Carijózinho. A expressão dele não é boa, não. Oh, senhor, tadinho. Carijó, no maraco, o urubu foi sobrevôo. Urubu entrou na roda com fama de dançador. Urubu entrou na roda, foi dançar e não dançou. Olha a dança, urubu. Eu não, senhor. Tá dando, urubu. Eu sou doutor. Você não está consolando o Carijó. Você está enervando o Carijó mais ainda. É, a cara dele. Olha quem está dançou. Vica aí, Carijó. Vamos ver o que vai acontecer. O Samuca, me conta. O dia estava perfeito para o Galo cantar alto no Maraca. Bica, Galo. Bica. 1x0 para nós, tá bom. Precisamos só dos três pontos e entrar no G4. Ainda mais em uma noite especial para o craque do time, o atacante Diego Tardelli, completando 200 jogos com a camisa do clube e convocado para a seleção brasileira. Inclusive, o Tardelli já deveria estar na última Copa, né? Mas vamos ver. Eu confio muito no Tardelli. Só que quem começou a roubar a cena foi Michael Suel. Uma jogada individual e um golaço no Maraca abrindo o placar para o Galo. Mas depois entrou a estrela dele, Luxemburgo. No segundo tempo, ele colocou Eduardo da Silva. O atacante sofreu um pênalti. Léo Moura empatou. E depois, o próprio Eduardo da Silva virou para o Flamengo. 2x1 placar final. Bom, não existe explicação que contente alguém, né? Num resultado como esse. Mas me pareceu um jogo altamente físico. Aquela motivação do Flamengo, que é como mais ou menos o Atlético quando joga em casa. Então, muita luta. Um jogo altamente físico. Tanto é que usamos todas as substituições. E ficou decidido praticamente num gol que nós andamos comemorando aí. Dois jogos, pelo menos, com gols contra. E os dois últimos jogos, nós fizemos dois gols contra também. Então, são as situações que a gente passa no futebol. E que não existe uma explicação lógica. Acho que a gente que vem dando mole, né? A gente não pode... Já é difícil a gente fazer o gol, né? Quando está jogando fora de casa. Então, a gente tem que saber administrar. Tentar forçar o segundo gol, né? Para a gente ter mais tranquilidade na partida. E não aconteceu. A gente fez um a zero. Achei que já estava de bom tamanho. Acabamos tomando um empate. E logo em seguida, o segundo. Aí, ficou difícil. Eu acho que não tivemos muita paciência. Eu acho que tivemos que definir jogada que chegamos e não concretamos. Mas agora já está. O time... Hoje o time perdeu. Mas o sábado temos que pensar em ganhar. Porque é a única saída, né? Daqui a pouco, Bolivar e bancada, analisando no compacto, se foi esse jogo físico, o que aconteceu. O Levir falou de gols contra. Ele está considerando os gols de ontem contra? Vamos ver. Falha ou azar? Roda aqui para a gente. Bolivar, pênalti. Vitor foi na bola. Foi na bola. Ele chega a defender e a bola depois resvala nas costas dele e entra. Falha ou azar? Nesse caso, é azar. Porque ele chegou a defender, né? Mas nós não podemos atribuir a derrota ao azar. O Atlético não julgou para ganhar do Flamengo mais uma vez. Eu nunca vi gol contra em pênalti. Ele evitou. Ah, pênalti não. Um dois, ele também... Aí o cruzamento, a cabeça foi fulminante, foi defensável. Defensável. Aí foi falha. O Atlético jogou mal ontem, do goleiro ao ponto esquerdo. A partida do Atlético ontem não dá para isentar ninguém. A questão é a seguinte. Pulou, mas eu sozinho ali. O Edicard, que bacana, rapaz. Olha só. Não estava marcando ninguém. Olha lá. Aí o Vitor foi na bola e depois ainda empurrou para dentro. Foi isso que eu vi? Ele tentou tirar no tapa e conseguiu, né? Ele conseguiu. Gente, o Vitor é isso aí. O Vitor é isso aí. E quando ele era convocado para a seleção... O Vitor é o melhor goleiro do Brasil. Quando ele era convocado para a seleção brasileira... É o São Vitor do Ordo, é o melhor goleiro em atividade do Brasil. Quando ele era convocado para a seleção brasileira, que jogava lá no Sul, todo mundo reclamava, tinha que ser o Fábio. Ele veio aqui, fez uma taça Libertadores da América excepcional. Agora voltou ao normal, normalzinho. É isso aí, normal. O Vitor é um goleiro muito acima da média, sem dúvida nenhuma. Sem puxar a sardinha para o meu lado, é o melhor goleiro em atividade do Brasil. O problema, Serginho, é que o Fábio é um grande goleiro também. E vocês têm um recalque muito grande, estão sempre comparando. O Fábio é um grande goleiro. Agora o Vitor é mais goleiro, é um baita profissional. E falhou, como todo goleiro falha. Seu Jair, dá o veredito aí de mestre, Jair. O Matheus é melhor que todos os dois. Mas não é seu, mas não tem nada a ver com o Vitor. O Vitor falhou nos dois ou foi azar nos dois? Infelizmente ele falhou. É, no segundo, né? No segundo, não. Daqui a pouco no Copac, com mais... No segundo, não. Ele chegou até a perceber. Ele falhou nessa aí. Mas a gente fala também que ele falhou, porque ele é tão bom que a gente veio tomar esse gol. Isso eu não acredito. Melhor que elimina só o Fábio. Daqui a pouco a gente vai saber por que o Atlético tomou essa virada. Na análise, então, de jogadores e da bancada durante os melhores momentos. Vamos voltar a falar do jogo de hoje. O jogo importante, quero saber a tramelada da bancada de hoje sobre Cruzeiro e Grêmio. Falar do líder. E atenção, atenção, porque Andresa Guichéves que vai mostrar como foi o título do treino. Na verdade é o seguinte, ela vai mostrar o que pode. Porque o Marcelo Oliveira mandou desligar as câmeras para fazer jogadas ensaiadas. Não é isso, Andresa? Um Cruzeiro longe. Mas calma, essa distância é da parte ruim da tabela. E para continuar assim, bem longe da zona de rebaixamento, aliás, permanecer no topo da tabela, o líder do brasileiro já tem o time pronto para encarar o Grêmio. Sabendo da dificuldade que vai ser, mas se Deus quiser vencer, para a gente estar arrancando aí, estar se mantendo na liderança. É uma equipe de grande qualidade, né? Que tem jogadores também para suprir essa ausência, tanto do Barcos, quanto do Juliano também. É um time que vem, que tem uma marcação pesada por característica, né? Que a gente vem aqui também pretendendo montar a nossa estratégia, montar a nossa tática de jogo para que a gente possa ter um bom êxito aqui e com certeza fazer o nosso dever de casa. A única mudança em relação ao time que atropelou o Santos é a entrada de Júlio Batista na vaga que era de Marcelo Moreno, que por força de contrato, fica de fora. No último treino do Cruzeiro parado, só eu, porque o time se movimentou demais. Muitas jogadas ensaiadas, inclusive de bolas aéreas, ponto forte do Cruzeiro, que trabalhou tanto o ataque quanto a defesa. Por falar em ataque e essa entrada de Júlio Batista no time titular, fazendo dupla com o Ilha, o que vocês acharam, hein? Conta para a gente. Um abraço. Um abraço, Andresa. Serginho, responda, Andresa. Um abraço, Andresa. Mas eu achei que o Marcelo Oliveira foi coerente, porque ele tem feito essa substituição nos jogos, colocando o Júlio Batista. Mas eu, Serginho, prefiro o ataque do Cruzeiro mais solto, sem aquele jogador de referência, colocando o Willian, colocando o Dagoberto. Mas as minhas fontes no Cruzeiro me disseram que o Dagoberto ainda não tem condição de jogar os 90 minutos. E quem é você para questionar também? O Marcelo está dando tudo certo. O melhor treinador do Brasil, quem sou eu para questionar? Mas a minha opinião, eu não deixo de dar, né, chefe? É claro. Sem dúvida. Você está aqui para dar opinião. E para relembrar, vamos abrir as páginas do Arquivo Altenosa, porque Cruzeiro e Grêmio sempre fizeram grandes jogos, grandes jogos, confrontos, decisórios. E tem o Felipão no meio aí, que são os maiores ganhadores da Copa do Brasil, viu? Cada um com quatro. Daqui a pouco você vai ver mais Felipão, tá? Porque a galera, os mineiros estavam querendo rever o Felipão, Jair. Foi aqui no Mineirão que deu o rechame. Inclusive, ele vai dar a resposta hoje. Vai? Eu fiquei sabendo. É, vai dar a resposta hoje? Vai, Bolivar? Vai. Vai, Carijó. Aqui. Carijó, pera aí. Qual a pergunta que você fizer para o Carijó? Quanto vai ser o jogo hoje, Carijó? Um, dois, três. Para o Grêmio? O Carijó ficou doidão, Sérgio. Você já está doido. Só te falar isso, já está doido mesmo. Agora, vamos abrir as páginas do Arquivo para vocês. O Felipão vai entrar sete vezes no programa hoje? É, prometido. Você se lembra, Sérgio, no Arquivo? Claro, maravilha. Copa do Brasil. Copa do Brasil. 93. Exatamente. E depois nós vamos ver. Cruzeiro e Grêmio no Mineirão. 2x1 e olha o gol do Clayson. Paulo Roberto cruza. E o Negão, que está lá em Fortaleza, grande Clayson, faz a alegria do Cruzeiro. O Clayson está em Fortaleza? Está em Fortaleza também, né? Só na Maciota. Só administrando. Olha só, Mineirão antigo. É sempre bom de vir. Coisa linda. Ô, Zéia. Grande, viu? Ô, gente, brincadeira. Sabe o que a gente tem saudade, Léo? Nós temos saudade, Léo, é de ver o Mineirão lotado. Isso é maravilhoso. Mas está com uma presença boa da torcida, do Cruzeiro. Gente, isso aí eu tenho que pedir à torcida hoje, que a torcida tem colocado o Cruzeiro. Marcelo Oliveira. Aí você vê... Marcelo Ramos. Aí você vê o Cruzeiro campeão da Copa Sul-Minas com o Filipão. E atenção, atenção, o nosso companheiro Jair C. Carvalho. Daqui a pouco, informação em primeiríssima mão. O que vai ser dito pelo presidente Alexandre Calil. Daqui da tarde, o Jair C. está se movimentando para dar essa informação para os amigos do Alteiras Portas. E esse foi o ano passado, Léo. O ano passado, dia 10 de novembro do ano passado. Cruzeiro 3 a 0, Léo. Sem deixar as chances. Em cima do Grêmio de novo. Em cima do Grêmio. E esse ano nós vamos fazer a arrancada de novo para o Teta Brasileiro. Com o Filipão e tudo. 3 do ano passado e 4 desse ano vai ser quanto? 7. 7. Hoje, 4. Peraí, você está trabalhando 7 agora? Hoje? Não. No jogo de hoje? 3, mas eu estou trabalhando só 4. 4 a 0 para o Cruzeiro hoje dentro do Mineirão. Para acabar com o Filipão. Porque 3 a 0 o ano passado e 4 agora são 7, viu, Filipão? Beleza, Jair? Daqui a pouco ele vai saber como os mineiros estão recepcionando a volta do Filipão depois do gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Jair C, está na escuta? Está na linha? Atenção. O presidente Alexandre Caril convocou toda a imprensa mineira para uma entrevista coletiva esta tarde. Mas o nosso companheiro do Alterosa no ataque do jornal Estado de Minas, Jair C, Carvalho tem a informação. É isso, Jair C? Boa tarde. É isso aí, Leopoldo. Boa tarde para você. Um abraço para a rapaziada da bancada. Saudade de falar com vocês aí, viu, Leopoldo? Saudade também, Jair C. A situação é a seguinte. Eu conversei ainda há pouco com o presidente Alexandre Caril. Ele não abriu o jogo. Disse que somente às 2 da tarde vai falar nessa coletiva o que ele pretende. Mas eu vou antecipar em primeira mão porque eu corri atrás de algumas fontes. O presidente Alexandre Caril vai renunciar a sua candidatura a deputado federal. Porque ele tem um amor muito grande pelo Atlético. Foi o homem que fez o Atlético conquistar o seu título mais importante, a Copa Libertadores da América. Então ele entende que nesse momento é muito mais importante o Atlético do que ele. Está abrindo mão de um projeto. O Alexandre nunca teve projeto pessoal de ser deputado ou coisa parecida. Mas a gente sabe que ele ganharia com o pé nas costas com uma eleição muito grande. O Bolivar está aí, sabe que a torcida do Galo ama o Alexandre. Ele teria uma votação expressiva. E também poderia ser um futuro candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelas pesquisas que já foram feitas. Mas o Alexandre, neste momento, abre mão. Vai anunciar isso às 2 horas da tarde. Ele abre mão da candidatura a deputado federal pelo PSB para cuidar única e exclusivamente do Atlético do Leopoldo. Está ok? Está ok, Jair C. Obrigado pela informação aqui em primeiríssima mão para todo o Estado e para todo mundo, né? Porque a galera que curte o Atlético do Esporte pela internet, então, Alexandre Caril renunciando à candidatura a deputado federal. Bem entendido, né? Mais detalhes do Atlético do Atlético do Ataque logo mais. Horário diferente, né? Um pouquinho mais cedo por causa do horário político. Mais detalhes dessa entrevista coletiva. Então, já antecipada a informação aqui pelo nosso companheiro Jair C. Carvalho. Obrigado, Jair C. Grande abraço. Ô, Léo, em primeiríssima mão, eu realmente acho que não deve se misturar futebol com política. Sobretudo quando ainda você é o mandatário maior do maior clube de Minas. A gente tem mania de dizer que ser presidente do Atlético é mais importante que o governador de Minas. Depois, saiu, entrou, tem um sucessor. Se ele quiser se veredar pela vida política, tudo bem. Mas, eu acho que nesse momento não seria oportuno. Fica aquela situação. Está deixando de cuidar do Atlético. É presidente do Atlético. É uma honra ser presidente do Clube Atlético Mineiro para se preocupar com a eleição. Então, se for isso mesmo, se for confirmado isso, eu acho um gesto nobre, uma bola dentro. Porque a gente sabe, realmente, que o Alexandre Calil estava com a campanha maciça na rua e com o apoio da massa ganharia facilmente. Mas, mostra preocupação com o momento que o Atlético está passando. E ele, como presidente, tomou uma decisão certa, na minha opinião, se isso se confirmar. A respeito de política eu não falo. Mas, o maior clube de Minas Gerais, todo mundo sabe quem é, é o Cruzeiro Esporte Clube. E ele não é presidente desse maior clube. O nosso presidente é Gilvande Pinho Tavares. Vamos lá de novo, né? Olha que bacana, velho. Muito bonito. Copa do Brasil de 1993. Então, em cima do Grêmio, o Cruzeiro, a gente tem que lembrar aqui, o retrospecto tem 27 vitórias contra 18. Foram 16 empates. 83 gols do Cruzeiro e 63 do Grêmio. Então, é freguês? É cliente antigo, né? Igual do outro lado da lagoa. Cliente antigo. Dando a volta, Rogério Laje. Que bacana, viu? É uma freguiazinha. Muito legal. Um freguiazinha 5 estrela. Freguiazinha 5 estrela. O cliente sempre tem razão. Pode falar, Bolivar. O galo é o único que tem um freguia 5 estrela. E você aí se lembra desses que vestiram a camisa do Cruzeiro em 2001, né? Ozeias, Giovanni, Ricardinho. E quem deseja agora vestir as marcas internacionais consagradas e sem gastar muito? Todo mundo, né? E elas estão nas lojas de fábrica do Shopping Solmarcas Outlet. Se liga agora nas promoções desta semana, hein? Na Adidas, esse top está com 60% de desconto. De R$ 49,90, sai por R$ 19,90. E a bolsa TOT da Adidas, hein? De R$ 89,90, você compra por R$ 54,90 ou divide em 7 vezes de R$ 7,72. Na ZAC Outlet tem um kit com 3 calças jeans bacana demais de R$ 598 por R$ 249 ou em 3 vezes de R$ 83. E na TNG você tem 37% de desconto nesse kit com duas camisas manga longa, camisas bacanas, hein? De R$ 159,80 por apenas R$ 99,90. Tá vendo porque eu falo pra você não comprar antes de visitar o Solmarcas Outlet, né? Quer ir lá agora? Siga a Avenida Amazonas aqui em BH, sentido Cidade Industrial, depois da Praça da Semig. Quer mais informações do Shopping Solmarcas? É só ligar 3333 0071. Sacudida a rede do Brasileirão, Curitiba vence 2x0, vitória Dudu e Keirrisson. De golaço, viu? E logo no começo do jogo, Curitiba mereceu vencer o jogo, assisti também. E o Curitiba, um encódio, né, Bolivar? Esquisito esse time. Encódio, então. Foi pênalti? Achei que não foi pênalti. Não? Não. Keirrisson, saudades, né? Nenhuma, né? Ficar mais no DM. E o Palmeira, hein? Seu Palmeira, hein, Jair? Aí, ó. Mais uma derrota, hein? Henrique faz 1x0 para o Verdão. O Gareca não caiu ainda não, gente? 10 jogos. Fábio contra esse goleiro do Palmeiras, hein? O goleiro do Palmeiras. É igual assim. Ô, Léo, e apesar dessa fase, o Gareca tem o apoio da torcida palmeirense, viu? E o Patrick vai fazer o segundo gol pro Brunel, que estreou ontem. E Ibson e Diego Souza? E aí? É. Tá bom. Chapecou esse mês o Fluminense com o gol do Camilo. O Camilo passou aqui pelo Cruzeiro também. O Fluminense tá querendo o Magno Alves, artilheiro do Ceará. Ontem a dupla de frente foi Walter e Fred, nada fizeram. Magno Alves que brilhou com a camisa do Fluminense e do Galo também. E aí você vê a derrota do Inter em casa, hein? Gente de quase 30 mil pagantes, 1x0 São Paulo, Paulo Henrique Gantos. Péssimo resultado. Péssimo resultado. O São Paulo distancia do Atlético e o Inter não consegue chegar no Cruzeiro. Péssimo resultado. Excelente resultado. Que outra coisa. Esse jogo foi tumultuado demais, gente. Pênalti pros dois lados. Fala, Sérgio. É claro, tá lá no topo, maravilhoso, primeiro lugar, 33 pontos e hoje nós vamos a 36 pontos, Léo. E o Internacional, que é o vice-líder com 31, vai enfrentar o Atlético. É, vai vir mordido. E aí, vai ajudar o Bolivar? O Léo, é até difícil fazer um problema. Tem que se ajudar, né? O Internacional vai vir mordido com essa derrota, o Atlético tá baleado também com vários desfaltos. Jogo complicado. São Paulo entra no G4, Fluminense cai pra quinto, Corinthians sai o quarto. Aí virando a página. O Atlético tá em oitavo, você viu ali. E a zona de rebaixamento hoje com Curitiba, Bahia, Vitória e Palmeiras. E tem goleada na taça BH de futebol júnior. É o coelhinho, meu caro Jair Barra. Vencendo o palmeirense em Ponte Nova por seis a um atacante sábio, fez cinco gols, seu Jair. E já foi integrado ao profissional. É lógico, demorou, demorou a parada do majestoso, hein? Agora tá falando. Seis a um para o América em cima do Palmeiras, o América espera agora, né? A primeira fase terminar, alguns resultados pra saber se se classifica em segundo lugar ou por esse técnico, né? Marcos marcou o gol do Palmeiras, o Patrick marcou o gol do América. Os outros cinco foram do Sávio. E o Sávio que foi tietado por um ilustre americano. É? Esse aí foi um bolasco, hein? O que é isso? Esse foi um bolasco, olha aí. O Moacir Júnior já chamou o garoto, né? O Sávio já está integrado, então, ao time profissional do Coelho. Nome de craque, fez gol de Draco, viu, Jair Barra? Não, foi do Sávio, o Ponte Nova, o Flamengo. Ontem mesmo, o Moacir falou, traz esse garoto pra um profissional. Tá certo ele? Tá certo. E esse gol também foi gol de quem sabe jogar, viu, Jair Barra? É, o... Um bolasco. Ele não só fez o gol, não sabe falar. É, querida, Ponte Nova, eu gosto muito dessa terra, viu? Tem uma goiabada maravilhosa, tem minha tia lá, a do Carmo. Tem o Pereira, gremista. Ponte Nova? Esse jogo de hoje, Ponte Nova. É, Pereira. Tá bom. Mas dá pra ser hoje não, filho. Pereirinha vai dançar? Uh, rapaz, já era. Não é boa para de fazer não, não, seu Jair? Pão Mereza. Pão Mereza, que usa camisa do Vasco, não camisa, sabe? Lembrando, Galinho, Léo, na terça-feira, ganhou de 5x1 do meu Democrata, Sete Lagos, do Jacaré, e classificação garantida e antecipada, com 6 pontos, e ali junto com o Coritiba, que havia vencido também na rotina. Eu não quero saber se Galo, eu tô falando de aberto. Eu tô falando de Galo. Pô, eu tô falando de Galo, pode chegar a vez do Galo, que... Nós estamos falando de taça, são taça BH de futebol júnior mesmo, Jair. De repente. Ó, o negócio é o seguinte, Sete, quem é o americano ilustre que tietou Sávio, que fez esses 5 gols e já foi para o profissional na taça BH de futebol júnior? Na telinha. Ó lá, ó o Sete. Gravando aviação, se pó, aparece para o jogo do América, é isso aí, Otávio de Toledo. Grande Otávio de Toledo, prestigiando os meninos. O Toledinho quer ser bateta básica. E aí o Renan Oliveira sendo apresentado. Quem é que tá falando aí? Deixa eu ver, o que que é? Toledo? Leopoldo Siqueira. Ué, o Renan, a gente tá mostrando agora o Toledinho, o Renan Oliveira no primeiro treino lá no América. Essa aqui é a me matar do corretão de Bolivar. Seu Jair também não gostou não, né, seu Jair? Não. Não gostei. Agora, Leopoldo, por que que meu nome tá em boca de Matildes aí? Serginho tá falando, conversando se ar de mim aí. Pois é, por causa dessa foto sua com o Sávio, o artilheiro infernal. Ô, Leopoldo, você vê como é que eu sou pequente. Fui lá dar um apoio pro nosso coelhinho e ganhamos de 6 a 1 com o Sávio, fazendo 5 gols. Ele fez um golar, dando um chapéu no beck. O menino é craque, Leopoldo Siqueira. Pode colocar no profissional, porque tá pronto, o menino é bom demais. Beleza, Toledinho, maravilha. Parabéns pelo seu pé quente, pé de coelho pé quente, seu Jair. É isso aí, ó. Menino assim tem que colocar no profissional mesmo. Ô, Toledinho, vai gravar. Segunda onda aí, Leopoldo, segunda onda aí, Jair Bala, que eu tô aqui em Santo Antônio do Grama, do lado de Ponte Nova, vou continuar acompanhando a média pra ele não perder mais. É isso aí, tchau. Vai gravar ação de pó, um abraço, Toledo. Pessoal, já já tem a derrota atleticana no Maraca e mais Cruzeiro defendendo a liderança diante do Felipão, que teve o filme queimado no Mineirão, né? Já já você vai saber sobre isso. E pra você que quer muito mais cultura e diversão pra sua família, é bom conhecer o Sky Prepago Livre. Adquirindo a antena parabólica digital da Sky, você leva três meses de recarga de pacotes de canais pagos. E depois disso, você pode fazer novas recargas quando quiser. E o melhor, sem nenhum compromisso. Se não quiser recarregar, você continua com os 41 canais abertos, com som e imagens 100% digitais. E a qualidade Sky que você já conhece. Sky Prepago Livre pega em todo o Brasil e custa a partir de R$ 399. Vou até falar de novo porque esse preço é muito, mas muito bom negócio pra você. A partir de R$ 399 e o equipamento é seu. Toda família merece ter Sky Prepago Livre. Ligue agora para 4.004.28.90. 4.004.28.90. Ou então acesse skyprepago.com.br. Sky, você na frente sempre! No Maracanã, o Atlético fez um primeiro tempo bom. Não, não foi bom também não. Também não? Também não. Achamos um gol na jogada individual do Maxwell, nessa jogada aí. Nove minutos. É, ele jogou no Botafogo muito tempo, conhece os atalhos do Maracanã, né? Um belo gol do Maxwell, que continua devendo. Assim como o Jô. O Jô, o Camisa 9, igual o Jô, que não marca há tanto tempo, com aquela postura dentro de campo, mas tá, assim, matando a torcida do Atlético de raiva. E tá aí, o Atlético conseguiu um a zero, Léo. E aí recuou. E aí recuou. O Flamengo veio pra cima, o Atlético errando muitos passos, o Flamengo alugou o meio de campo e toda hora, bola na área, toda hora uma situação diferente. Foi alguma coisa ali? Foi falta fora da área, bem marcado pelo ato. Fora da área, né? Fora da área. Fora da área. E o Atlético criando muito pouco, Léo. É aquela história, conseguiu o primeiro gol, botou o resultado debaixo do braço, achou que conseguiria segurar esse resultado, assim como fez diante do Figueirense, e não conseguiu. E não conseguiu por quê? Errando o passe, um grupo limitado, a turma desatenta, sem postura, sem atitude. É impressionante como que o Atlético... Esse pênalti é um absurdo. O Pedro Botelho, essa bola ia sair, ele podia no máximo cercar, ele dá uma voadora no jogador do Flamengo. O pênalti infantil, isso é uma voadora, isso é muito pênalti. A torcida tem de um ano de conceitão. E aí a conversa do Léo Moura... E aí o azar do Vitor nessa situação, né? Ele vai bem na bola, chega a fazer a defesa, e a bola resbala nas costas dele e entra. Nessa altura, o Atlético se abateu com esse gol? O Atlético já estava abatido desde o começo, viu, Léo? O Atlético, eu volto a dizer, eu não sei o que é dito na pré-eleição, quando o Atlético vai jogar contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Teria uma curiosidade muito grande descobrir o que é falado no vestiário do Atlético antes de entrar em campo no Maracanã. Mas o time está muito desfocado, Bolivar. Mas mesmo assim, não justifica a atitude, Léo. A raça, Léo. A postura. E é sempre assim, todo ano é assim. A gente lembra muito, a gente lembra muito, tá aí o segundo gol do Flamengo, a gente lembra muito que o Atlético perdeu para o Flamengo em 80, perdeu em 81, perdeu em 87, perdeu em 2009, que o Flamengo estava atrás da gente, ganhou de 3x1. Mas se esquece que em 2012, quem foi campeão foi o Fluminense, mas o fiel da balança foi o Flamengo. É verdade, tirou ponto aqui e lá, né? 5 pontos do Atlético e deu 6 pontos para o Fluminense. E aí o Atlético tentando depois, entrar do Luan, teve esse lance? Um lance de perigo, essa cabeçada do André. Agora, Léo, eu sou muito à vontade para falar do Rio, sabe? Porque eu casei com a Robro Negra, meus filhos são atleticanos, o Atlético é muito bonzinho, é muito educado, Léo. Pois é. Isso não pode ser negócio do Rio, não. Não pode ser igual... Porque chega lá e se atropela, fica igual o Jacu. Não pode ser igual o Filipão, não, né, gente? Olha aí o Filipão, que coisa. Não tem como esperar outra coisa quando o assunto é o Brasil na Copa do Mundo. Gol da Alemanha. Na bagagem do Mundial ficou uma sensação... Terrível. E a cada espera por mais um... Gol da Alemanha. A certeza do brasileiro sobre a seleção treinada por Luiz Felipe Escolar. Eu sei que levou ferrada de 7 a 1, agora eu renunciei. O que a gente sabe é que agora o Filipão está no comando do Grêmio, que enfrenta o Cruzeiro aonde? No Mineirão. Esse será o reencontro do técnico, do ex-técnico da seleção brasileira com o gigante da Pampulha. Agora, é melhor a gente falar rapidinho como é que foi a chegada do Filipão aqui, com essas lembranças aí, nada legais, antes que saia mais um... Gol da Alemanha. Ih, não aguento mais ouvir isso. Uma saída séria, corrida, até para atender ao pedido do amigo, tá? Dá a maravilha. Filipão. Tempo para fotos, para entrar e sair do ônibus e atender os fãs, Filipão teve. Mas aqui em Minas, entre um clique e outro, é melhor ter cuidado, Filipão, para não sofrer outra sequência de gols que o próprio torcedor anuncia. Gol, gol, gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro. Nós vamos, brim, brim, agora vingar a seleção brasileira. Filipão, por isso vai perder, 4 a 0. Vingar a seleção brasileira. Vai não, 3 a 1, o Grêmio. Vamos lá. Vamos levantar a crista e afiar a espora. É isso aí. Para de morro, vem morro, rapaziada. Agora com Laura Lima, o Jornal da Terra, boa tarde e até amanhã. Um abraço. Líder. Líder.